Sei que é mais fácil chorar É difícil sorrir Provações e lutas Vem pra lhe ferir Espinhos agudos Vem te machucar Mais há um tempo pra tu Esperar pra ver Tempo de plantar Tempo de colher E no tempo certo Deus vai te exaltar Saiba que o tempo do choro Não foi tudo em vão Porque Deus ouviu a sua oração E mandou um anjo pra colher as lágrimas Seu clamor subiu ao céu E Deus se comoveu Um choro de um fiel move as mãos E Deus Lágrimas pra Deus É mais que mil palavras É mais que mil palavras O crente chora e Deus consola O crente clama e Deus te vê O crente pede e Deus atende Chega e lhe surpreende Com a força pra vencer O crente segue o alvo certo Não vive andando a esmo É no gesto, na oração No poder e na unção Que ele guarda os seus secretos Saiba que o tempo do choro Não foi tudo em vão Porque Deus ouviu a sua oração E mandou um anjo pra colher as lágrimas Seu clamor subiu ao céu E Deus se comoveu Um choro de um fiel move as mãos E Deus Lágrimas pra Deus É mais que mil palavras É mais que mil palavras O crente chora e Deus consola O crente clama e Deus te vê O crente pede e Deus atende Chega e lhe surpreende Com a força pra vencer O crente pede e Deus atende O crente segue o alvo certo Não vive andando a esmo É no gesto, na oração No poder e na unção Que ele guarda os seus secretos O crente chora e Deus consola O crente clama e Deus te vê O crente pede e Deus atende Chega e lhe surpreende Com a força pra vencer O crente pede e Deus atende O crente pede e Deus atende O crente segue o alvo certo O crente pede e Deus atende O crente pede e Deus atende O crente pede e Deus atende